Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Será apresentado o novo rei momo do Carnaval Tapense. O Eder Ramos, aproveitando a imprensa, já divulgando com o Eder Ramos, esse ano, por motivos pessoais e particulares, não vai estar à frente da corte do nosso carnaval. Então, ele já conversou comigo e eu fiz entrevista com algumas pessoas do nosso município onde essa pessoa se enquadraria ao perfil de rei momo. E o nosso novo rei momo do Carnaval de Tapes é o Jefferson Alves Terra. Ele é conhecido como D. Então, o D. é uma pessoa carnavalesca, se criou dentro da Escola de Samba do Apito de Ouro. É oriundo da Escola de Samba Apito de Ouro. É de uma família tradicional terra aqui do nosso município. É o irmão do Paulo Terra. Então, tem um movimento com o Apito de Ouro. Já foi ritmista de cacheta, de outros instrumentos de Escola de Samba. Uma pessoa que tem um conhecimento muito grande do que é carnaval. Um belo sorriso, um bom porte físico, porque não necessariamente o rei momo tenha que ser gordo, por questões físicas hoje em dia. Então, assim, o D. ele conseguiu atribuir todos os requisitos e pré-requisitos para um bom rei momo. Então, talvez vamos ver a evolução do D. esse ano na avenida. Talvez o ano que vem a gente possa fazer, então, uma escolha de rei momo juntamente com a corte do carnaval. Mas isso tudo muito vai depender da boa evolução do D. esse ano. Então, comunidade tapense, estão todos convidados para esse sábado, dia 28, virem à Praça Rui Brabosa, assustirem esse belo espetáculo das meninas que estão concorrendo à rainha do carnaval de Tapes e apreciar a animação da Rota Luminosa e vamos curtir a noite tapense. A previsão é de uma noite ótima, não vai ter previsão de chuva. E prestigiar o nosso comércio e os nossos bares locais em torno da praça.